O show de hoje é pra você que curte Led Zeppelin, Deep Purple, Hush e Van Halen. Influências que marcam presença, mas acima de tudo são traduzidas por um trabalho com 30 anos de estrada. Fique agora com o guitarrista Edu Ardanui. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Valeu, São Paulo. Boa noite. Tá bom o som aí? Na bateria, meu querido amigo e grande baterista, Mene Monteiro. No baixo, o nosso sobrinho, né, Mene? O caçula da banda, o alienígena, Glécio Nascimento. Aplausos. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Valeu, obrigado. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Doctor Sim já dividiu o palco com AC DC, Black Sabah, Kiss, Lemonheads, Rollins Band, Slayer e Scorpions. Só peso pesado. Tchau. 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 Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Aplausos. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Valeu, obrigado! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti